Departado por Deus, diante de nós aqui agora, ensina o Brasil Parei com essa guerra, parei com essa guerra É pessoal, vocês estão vendo aí, parece, me parece que vai dar dobradinha São Paulo com o Tarciso, nosso Brasil inteiro continua como está No Executivo com o Presidente Bolsonaro Vocês veem aí que são multidões, as ruas aí do lado quando gira a câmera Vocês podem ver que são bastante pessoas no raio de 360 graus Diferente do cidadão que está em primeiro lugar nas pesquisas O celular só filma, a câmera só filma bem de perto E se for bem de cima sem girar 360 graus Porque são muito pequenas a quantidade de pessoas Não estou falando que o cidadão Lula não tem voto Tem sim, lógico, é fato Só que ele não tem o suficiente para ganhar do nosso Presidente Bolsonaro Nem no primeiro e no segundo turno Eu estou vendo aí que o Bolsonaro vai levar logo no primeiro, pessoal Então pessoal, comenta aí embaixo aí se vocês acham do... Se realmente aí o nosso Presidente Bolsonaro Eu tenho certeza, igual a dois, dois é quatro Que vai ser no primeiro, como o Tarciso também Falando popular aí, português correto Toro no primeiro turno E o Porsche não vai chegar nem perto Então, nós vamos ter aí Nosso Presidente Bolsonaro que continua No Executivo Continua sendo Presidente da nossa nação, do nosso país E o Tarciso de Freitas aí É, futuro governador do Estado de São Paulo Esse Estado lindo e maravilhoso Que eu morei por 17 anos E conheço muito bem Principalmente a linda cidade de Campinas Então está aí Está mais próximo aí do dia 2 Para desespero da esquerda Porque vai ser no primeiro turno Pessoal, compartilha bastante esse vídeo E até o próximo vídeo, se Deus quiser Bolsonaro reeleito Nem que vocês não queiram